Gente, eu ainda tô aprendendo a jogar de Mastermind. Ainda bem que eu sou a convidada, gente. Daí eu falei, ó, eu sou convidada, eu não vou jogar de Mastermind, tá? Então, olha, coisa boa. Olha, bônus, teve um 6 de Daniel Perry lá. Perry lá, que se ele pegar esse Mr. X, a gente tá na cova já. Não quero, não quero brincar. Não quero brincar mais. Como que quita? Gente, acabou a live. Vou embora, tchau. Não, o Daniel é bonzinho. Oui, monsieur. Monsieur, vai todo mundo morrer. Ai, gente, vamos lá. Espero que essa Jill não caia agora, né? Porque... Me ajuda, amiga. Bora, bora que o Speed ganhou. O Speed ganhou. Corre, moleque, moleque, moleque. Corre, moleque, 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 moleque. Chute no zumbi. Errei. Finge demência. Gente, é tão estranho ver a outra pessoa jogando de January. Muito estranho. Por que tem um alvo na minha cabeça? O nome do Judge em cima da January. Gente, o Judge tá muito calado. O Judge, o que que tá fazendo aí? Que porra é essa? Ah, tá fazendo piruletagem isso assim. O que que tá fazendo? Gente, eu quero aprender a dançar assim também. Chega. Chega. Chega de dança, rapaz. Deixa eu... Ah, mas tu tem dança pra esse zumbi? Deixa eu mostrar pro pessoal da live, vai. Vai. Ele tem mais de uma dança. Ele tem mais de uma dança. Olha os fãs do Fortnite. Meu Deus, tô com medo. Ai, socorro. O que que tu anda pegando, meninos? Me anda? Dá vontade, né, Fortnite? Dá vontade, né? Chega. Olha que sexy. Que sexy. Mano, ele fica invencível enquanto dança porque o bicho não cai de jeito nenhum. Chega. Tá, putaria. Quando ele fala com o Moeira, putaria. Adorei. Oi, William. Obrigado pela ajuda. William acabou de mandar um superchat. Cinco reais dizendo Boa noite, Dark. Toda a galera do chat. Admiro muito o trabalho do Revy. Continuem assim. Boa noite. Muito obrigado. Eu também admiro muito o trabalho do Revy. Não é só porque eu pônei ele, não. Mas vamos lá. Exorcista. O pessoal está falando sobre a dancinha dos homens. Da dancinha. Ah, e podia ganhar troféu aqui nessa partida também, né? Porque eu tenho que apagar dez luzes. Olha o senhor, Deus. Eu não estou enxergando. Oi. Oi? Ah, tá. Eu estou com uma erva aqui. Acabei de jogar no chão. Pega o Amor e o Denis ali. Que eu estou no amarelo. Jesus, quem é que está levando a mordida, hein? Ah, tá. É outro. Bora, menina. Bora. É só uma perninha. É a outra, hein? Tá tudo certo. É tudo certo. A perna cortada pela metade. Tá tudo certo. É só uma feridinha. É só. Toma um xarope da Rochelle. Eita, agora fui eu. Esse jogo ficou bom? Ficou ótimo. Só estamos com problema de matchmake, mas fora isso, maravilhoso. Chute na foca. Pronto. Cadê o zumbi? O zumbi guarda. Também estou com um. O que o Jesse está fazendo? O Jesse está muito silencioso. Não estou gostando. Eu, gente? Para quê? Se ele não tinha nada. Ah, lógico. Mais um dançarinha nele. Ele estava dançando. Era isso, gente? Ele estava dançando. O Jesse não é patética. Ah! Mano, cachorro, cara. É o meu nêmesis no Resident Evil. Para com a palhaçada. Vai deitai. Maldade com a zumbi dançante. Tum, 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 tum. Tere, 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 tere. Para com essa putaria. O Bobio dançou. O Bobio dançou. O Bobio dançou mesmo. O Bobio dançou. Eu estou vendo esse Mr. X vindo para pegar a gente de uma tal forma que a gente nunca vai esquecer. Espera lá. Anote o número. Então já era. Vou te matar de um jeito só, mas não vai esquecer. Ai, vou morrer. Fico cantando e vou morrer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eita, caí também. Tá todo mundo caído, se rastejando. Não, tá todo mundo caído. Palhaçada. Ai, 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 ai. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Levanta, vamo. Oh. Ele não vai virar. Ele não vai virar. Ele não vai virar. Gostei. Boa. Solta, minha amiga, por favor. Obrigado. Tem nenhuma Valeria aí. Ah, tá bom. Já tem uma erva aqui. Arigatense. Arigatão. Solta. Não consegui isso. Larga a perna dela. Larga a perna dela. Larga. Mano do céu. Que que é isso? Sai, demônio. Então, gente, lascou, viu? É, eu também acho. Depois fala, ai, eu tô aprendendo a jogar de Mastermind. Ah, mano. Não vai ter a dó, né? Tem que comprar mais ermita aqui, né? Ah, mas ele é muito lerdo. Desculpa. Desculpa, rapaz, gente. Desculpa. O Mr. X é mais rápido que o Birkin, mano. O Birkin é. É. Enrola ele, Monique. Enrola ele, Monique. Enrola com teu corpo aí. Vai, Monique. Vai, eu falei que eu não ia matar vocês. Agora é a chance de vocês. Ae, saco. Demônio. Larga. Ae, saco. Vamos. Só falta o Mr. X dançando. Tem como dançar com o Mr. X, tem não, né? Não, infelizmente. Seria meu sonho. Ah, mano. Gente, vou morrer. Olha a pavola, pegou o último. Vai, não, Monique. Cadê Monique? Tô aqui, tô aqui. Monique, moleque. Ah, não, tá de boa, tá de boa. Tá tranquila. Eu tô morrendo. Todos nós estamos. Monique, pega aqui uma Eva aqui no chão. Ah, falta que a Valerie fale, né? Valeu, valeu. É, Valerie, tá vendo? Valerie faz falta, gente. Por que que eu não vi de Valerie? Alguém segurou a Valerie e até escolheu Tyrone. Tô chateado. Quem foi? Paloma. Foi ela. Te odeio. Estão preparados pro Nicolai quando ele chegar? Tá aí na pergutória. Preparado a gente nunca tá, né? Mas vamo lá. É tipo, você tá preparado pro, sei lá, pro apocalipse, assim? Tá pronto pra morrer? É a pergunta. Ah, gente, eu tenho um sprayzito aqui. Pode usar. Tá fácil. Pronto. Uh, excelente. É força, força, jovem. É de força. Pegou também na... Pegou na Januário aí na Paloma. Legal. Sai fora! daquela força pros parça, literalmente. Sigam-me os loucos, Diva. Ai, ai. Tô aqui, liderando a matiga. Boa, boa. Ai, 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 ai. Nossa, cara. A gente bateu no boneco. Que covardia. Aqui é uma pequena paulada. O objetivo era só dançar, mas tudo bem. a gente não consegue derrubar esse tio aí na bala mesmo a mãe então vai no chute sai palhaça E pior que ele disse que ele achou essa esse negócio na internet eu quero saber em qual ponto na internet que ele achou esse negócio de ficar dançando não eu fui eu entrei numa jogatina o cara era tipo nível 50 de mastermind ele fez o cão com a gente ele só ficava dançando quer saber eu fiquei dançando junto com ele pelo menos em mim ele não bateu é então eu fiquei dançando com ele aí de boa mas que inferno esse zumbi de armadura ah eles são terríveis é eles não caem no tiro que orgulha velho obrigada sobe não não sai nem isso tô ligado só blogue só blogue só blogue só blogue melhor né eu não quero eu não quero moço desce desce sobe quem tá vendo meu sangue ao vivo quem tá vendo meu sangue ao vivo tá vendo que eu tô só prendo aqui ae ae o último já tá bem aqui ó ae cobre cobre as costas aí dos amiguinhos que nós tá vou tá na cobertura maravilha chegou aqui quantava chegou que agora terminem terminem o serviço vai 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 nossa ele largou já o miste x olha algo patético Eu vou aceitar assim uma massagem nos pés, na costa, hum, que gostoso, né? Chegou, 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 tirou prata, level 10. Gente, eu tô voltando com 70% de vida, o que que tá acontecendo? E não sou eu não, hein? Fixed up and ready to go. Ai, ai, ai. Vai, Judge, pode dificultar, a gente consegue, a gente consegue. Não, agora eu vou dificultar. Não, para com isso. Não, vamos, vamos, eu quero pelo menos um desespero, um grito aqui no final. Dificuldade é quarentena do coronavírus, pô, não faz isso não. Ai, não bate, tá, é que eu vou dançar só. Não vai, não. Obrigada, Judge. Dança, dança é bom, dança é bom. Alivia, emagrece, é bom, é bom. Olha pra mim, Dark, pra mostrar pro povo aí. Meu Deus, a bunda toda lascada do zumbi. Quero dançar também, ó, tô dançando também do meu jeito, é que a Jill é meio dura, gente. Para, para, para tudo, para tudo, para tudo que ele tá dançando. Gostei, gostei. Para tudo, para tudo que o zumbi tá... Gostei. E o zumbi tá querendo dançar comigo. E a Jill tá tipo, cala a boca, sai da frente, que preocupada. Aqui, a minha dança aqui tinha uma rica faca. Ai, que desespero, para! Meu Deus, para, vambora. Chega mesmo. Fico desesperado quando eu vejo isso. Ai, ai. Tô bem. Gente, total off the book. Eu assisti Flash, e tem um inimigo do Flash que eu não lembro, nem qual é o nome. Também não quero nem lembrar que ele é uma boneca contorcionista. Pelo amor de Deus, aquele bicho me desesperava. Eu ficava vendo que aqueles off...